Aí imagina você tá lá na igreja, assim, aí o padre entra, tá ligado, aí vai rolar uma música muito louca, tá ligado? Aí na hora que liga o equipamento de som da igreja, começa a rolar um filme pornô. Cusão, a sorte é se esse filme pornô não for brasileiro, porque filme pornô brasileiro é f***, é pesado, é mina gritando, enfia no meu f***, é tenso, é muito tenso. E outra notícia vai representar muito a sua vida se você já brincou em máquinas de ruptura, sabe aqueles cranes? Então, vai representar você, eu tenho certeza. E aí meus queridos, tudo bem? Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um projeto piloto, esse tipo de vlog, que na verdade eu queria trazer ele lá no Tamo Fuano. Pra quem me acompanha, quem é fã, tá ligado, mas aí o projeto mudou 15 vezes de cara, e aí eu queria muito trazer isso. E se eu não trouxesse aqui, eu não ia trazer nunca em lugar nenhum, então foi o que eu arrumei, tô trazendo aqui, espero que dê certo, eu acredito. Então sim, um quadro aqui no canal, onde eu comento notícias bizarras, notícias que podem ser enviadas por vocês, no meu Twitter, Instagram, Facebook, até por carta, não importa. Só dê um jeito de mandar, porque eu vou ficar muito feliz de receber. Já falei demais, vamos pro vídeo, e isso é realmente o que aconteceu, sabe a história do padre, então? Só que rolou lá na Turquia. Aparentemente na Turquia, eles anunciam nos sistemas de alto-falantes da cidade, sempre que vai rolar a cerimônia religiosa. Então rola tipo uma chamada da igreja, rola músicas religiosas e tal, e aí alguém foi lá e invadiu o sistema de som, e colocou um filme pornô pra rolar o som. Então mano, tem uma porrada de vídeo na internet rolando, com o sistema de som das igrejas, passando uma pornochanchada, uma gritaria, um escândalo. Como eu falei, a sorte dos caras é que está em inglês, porque se fosse em português era tenebroso, mas apesar de ser engraçado, inclusive o link da notícia vai estar aí na descrição, e tem vídeo lá, então vale a pena você ver que tá bem engraçado. Mas apesar de ser engraçado, é muito sério, mano, que desrespeito com a religião da galera, né? A apesar de também, ao mesmo tempo que colocar o sistema de som é meio que desrespeito das pessoas que não acreditam naquela religião, aí fica nessa treta. Mas ainda assim, uma coisa não justifica a outra, né, malandro? Você meter o áudio pornô, pô, é mancada. Eu fiquei pensando na minha vozinha, minha vozinha santificada, vozinha religiosíssima, vai numa igreja e rola um pornozão, ou tá passando pela rua da igreja que ela costuma frequentar, tá esperando o chamado divino, e aí vem um grito do, sei lá, de algum, meu Deus, do Kid Bengala gritando lá, malandro, é tenso! O prefeito da cidade falou que vai investigar o caso, que ele está muito chateado, que realmente foi bofeita, e eu não queria estar na pele do cara se foi descoberto não. Porque o bagulho lá é louco, tio, lá não tem brincadeira não, lá é porrada. Vai dar ruim. E o segundo caso é clássico, mano, o molequinho tava lá brincando, né, com o irmãozinho dele na máquina de ursinho, o pai se distraiu, virou, de repente ouviu a criança gritando, olhou, e entrou em pânico por alguns segundos. Depois, o pai começou a dar risada, e óbvio que ele filmou, mas o moleque tava preso dentro da máquina de ursinhos. Eu, no começo, fiquei, mano, como que esse moleque entrou? Mas eu, depois no vídeo, você vai ver que é um buracão malandro, dá pra uma criança entrar facilmente. Aí o moleque entrou lá pra pegar o dragãozinho, que ele não conseguiu pegar na garrinha, porque a garrinha é roubada. A garrinha rouba o seu dinheiro, aí o moleque entrou lá, pegou o dragãozinho, o pai dele falou, o que você tá fazendo aí? Aí ele falou, eu vim pegar o dragãozinho, que show, olha que bonitinho, o dragãozinho. Aí ele pegou o dragãozinho, ficou com o dragãozinho na mão, é bonitinho. Enfim, isso aconteceu na Irlanda, no condado de Dunag, alguma coisa assim. E se eu soubesse, eu teria visitado lá o tal do menino, porque ele realmente foi muito inteligente. Isso, inclusive, me lembrou na minha infância, porque a gente tinha no meu condomínio, né? Era um condomínio com vários prédios, aí tinha umas máquinas de refrigerante, brother. E aí, teve um... Caralho, na moral. Elas vendiam um refrigerante de 2 litros, sabe? E aí o moleque, os caras enfiavam a mão por dentro dessa máquina, assim, e ela não tinha garras nem nada, né? Eu acho que hoje deve levantar a sua mão se você fizer isso, tá ligado? Mas aí os caras enfiavam a mão com um prego, brother. E eles furavam a garrafa de 2 litros com esse prego, e eles apertavam a garrafa, ela dobrava, eles passavam pelo meio do negócio que segurava a garrafa lá, e aí, mano, Coca-Cola liberada pra todo mundo de graça. Sem graça, mas tava liberado pra todo mundo de graça. Enfim, eu não lembro de nenhum amigo meu que ficou preso lá na máquina de refrigerante, talvez algum deles tenha ficado preso lá e a gente nunca viu, o moleque deve estar lá até hoje na máquina preso. Talvez até por isso que as máquinas tenham entrado em manutenção no condomínio. Aliás, foi mó merda, porque aí a gente ficou sem máquina de refrigerante, porque teve uma hora que os caras se ligaram e o pessoal tava roubando as máquinas. Foi embaçado. Mas, enfim, o menininho foi salvo e, além de ter sido salvo, né, porque tinha um bombeiro lá passeando e falou Eita, tem uma criança preso ali, vamos salvá-la. Além do menininho ter sido salvo, ele saiu com os dois dragõezinhos que ele queria. Ou seja, fica aí a lição. Se você brincou na máquina e não deu certo, se prenda lá dentro, alguém vai te salvar e, de alguma maneira, você pode sair com o brinquedinho. O menino saiu rindo ainda, saiu se divertindo. Pois é, tem o vídeo, tem as fotos dessa notícia aí, tem o vídeo, né, o vídeo tá aí no topo da descrição. A fonte dessa é o The Sun e espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo, porque é uma parada, como eu falei, eu sempre quis trazer, eu queria trazer no Tamo Voando, mas aí eu sou um filho da p***. Eu nunca consigo me organizar pra trazer esses conteúdos com firmeza. Mas agora eu acho que vai rolar. E aí eu também desenterrei o meu equipamento que tava parado lá de filmagem. Ó, tá bonito, tá bonito, eu tô bonito. Tô, não tô, ó, 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 ó. Qualidade, cuzão. Tá sem zoom, tá sem foco. Agora tem foco, agora tem qualidade. Enfim, eu espero o seu like se você gostou. E se você quer mais vídeos desse tipo, e muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho, nossos mundinhos, até a próxima e valeu. E aí E aí E aí